Agora em Teresina, sete horas e cinco minutos, a você o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. A partir de agora, estamos juntos também através do canal vinte e três ponto um TV O Dia, Rede TV, Piauí Oficial pra você. Aqui é o nosso comando geral. Um oferecimento todo especial pra você da distribuidora Mafrens, um oferecimento todo especial também da Master Frios Prêmio e também o oferecimento do Colégio Séculos. Sexta-feira, vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três. Neste dia vinte e quatro, hoje é celebrado o dia do quadro auxiliar de oficiais. Então, ao quadro oficial de auxiliar de oficiais, aí o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. No programa de hoje, vamos receber em nossos estúdios, Luiz Craveiros, responsável pelo projeto social Javali Selvagem, que promove cidadania através da Capoeira, região aí da Santa Maria da Codipe. E o nosso muito bom dia, a Chico Gomes, mais uma vez. Sextou, Chico. Opa, bom dia. Sextou, sextou. Hoje, sexta-feira, dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três. Daqui a um mês, exato a um mês. Trinta dias é o Natal, meu amigo. A você de casa, o nosso muito bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, Rafael aqui presente. Seguiremos juntos com o estouro de audiência e o comando geral até as oito e quinze da manhã. No rádio, noventa e dois vírgula sete, na O Dia TV, nos canais vinte e três ponto um, vinte e três ponto dois. E nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado. Já tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Bom dia. Comando geral. Bom dia. Sextou. Sextou. Diga, minha querida, o que você manda? E só mesmo pra dar um alô pra vocês, fechar a semana. Que legal, que bom. Abençoada. Graças, obrigada. E uma semana de muitas bênçãos e felicidade, um bom trabalho pra vocês, que Deus ilumine o caminho de todos. Muito obrigado. Então tá bom, obrigado a você aí pela companhia de todos os dias, né? Ok. Tanto como um abraço pra vocês. Final de semana. O que você vai fazer no final de semana, aproveitando aqui esse nosso embate disso? O embalo. Eu? Rapaz, eu costumo ficar mesmo só em casa com a família. Pois, o Magela vai fazer que nem o Ferreirinha. Vai quebrar o radiador, vai pedir água bem na esquina da sua casa. Aí ele bate sem querer, toma um cafezinho e eu vou junto com ele. Meu filho, a água aqui é só o que não falta. Eita, é verdade, é verdade. Mas entre a água e ovo, tem um café, tem um pedacinho de bolo, a gente leva o Rafael também. Vixe Maria. Valeu. Pois bom dia, bom dia, né, querida Deusa. Valeu, um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Bom final de semana pra você, pra Deusinha ligada com a gente lá no Lorival Parente. E pra Fernanda Rocha também que nos acompanha, né, lá em Timor, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. E ainda vamos ter no programa de hoje, zoonoses, inicia vacinação de animais na zona leste após caso, né, de aí raiva, né. É, rapaz, aí como macaco, né. Então o pessoal tá providenciando, então, portanto, o mais breve possível, né, essa vacinação aí para cães e gatos também. O EMOP realiza a semana do doador também para incentivar o aumento das doações de sangue. Por quê? Porque chegam as festas de final de ano, né, então, infelizmente, acidentes acontecem, pessoas adoecem, né, porque aumenta, então, portanto, o número de pessoas nas vias, nas ruas, enfim, né. E o EMOP já se prepara, né, para, então, portanto, fazer aí a campanha, né, de doação de sangue para que os bancos de sangue, né, fiquem, então, portanto, é, como que se diz aí, abastecidos, né. Daqui a pouco nós vamos trazer, Rafael, essa matéria, porque agora nós vamos, então, aqui, Rafael, trazer os destaques do seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Então, vamos trazer os destaques, mostra pra gente aí, Rafael, obrigado. Bom, o seu jornal O Dia Líder em Credibilidade traz na sua primeira página 72 anos em liderança no segmento, falando em feminicídio, causado, aí, acusado de esfaquear, ex-mulher, já está em liberdade. No shopping da cidade, permissionários protestam contra a ação da polícia, ontem teve mais uma ação lá e lojas foram interditadas, né. Quer saber os detalhes do porquê de tudo isso? O seu jornal O Dia, o portal O Dia.com, ainda no Líder em Credibilidade há 72 anos, eleições 2024, PT pode receber vereadores e Fábio Novo ter quatro chapas proporcionais. Daqui a pouquinho o Chico fala sobre isso. O Piauí tem o menor índice de endividados do Brasil após aí a campanha de renegociação, é o que traz aqui na primeira página do seu jornal O Dia. Bom, falando em final de ano, abrigo de idosos fazem campanhas de doação. Se você gosta de fazer doações, né, cesta básicas, remédios, roupas, aqui no seu jornal O Dia, traz aí os abrigos, né, que estão fazendo campanha. Então, se você tem sua empresa, se você gosta, né, de fazer uma boa ação nesse final de ano, tá certo? Além das comunidades que existem, né, com pessoas que, infelizmente, precisam da nossa ajuda, Então, tá aqui o Jornal O Dia trazendo as instituições, você pode escolher, né, e fazer as suas doações. Agora, para você que vai às compras, cuidado, cuidado com as enganações que existem aí nas Black Fridays, tá certo? O Procon orienta os consumidores sobre essas compras. O Jornal O Dia tem detalhes, né, tem lista de empresas, enfim, né, aí lista de sites. Então, você dá uma olhadinha, né, então, para você ter muito cuidado, para que você não seja enganado, na hora da compra. No Parapã, o Brasil passa a marca de 200 medalhas, que bom, né? Divisão de terras, o Piauí acredita em vitória no processo contra o Ceará. Falando em turismo, Fonteles estreita laços com empresários europeus. E Minha Casa Minha Vida aumenta o número de casas do programa no Piauí. Então, o que você está vendo, que o Rafael está mostrando, é o seu jornal eletrônico, né? Você tem acesso, na palma da sua mão, esse é o jornal eletrônico, aí o Jornal O Dia, que está junto ao nosso portal. Agora, mostra aqui na minha mão, Rafael. Ó, esse é o tradicional, é o jornal impresso. Você pode ter, tanto um como o outro, você acessando o nosso telefone, 2106-9944. Você, com o nosso telefone, você pode dar uma ligadinha, conversar com as nossas atendentes, e você vai ter tanto o portal O Dia, quanto o Jornal O Dia nessa versão. Então, você vai estar sendo um assinante do Jornal O Dia. Tanto você vai ter o Jornal O Dia aí, na palma da sua mão. 2106-9944, você vai ter o Jornal O Dia, tá bom? Então, você não pode perder esta oportunidade de ter o líder em credibilidade nas duas versões. E tem um detalhe. Para você que quer acessar o nosso portal, para você que quer acessar o nosso portal, quando você clicar em assinante, né, vai aparecer uma opção, né, para que você tenha o portal O Dia por 30 dias, para você fazer uma experiência. Olha que legal você ter o portal O Dia na sua mão, tá bom? Todo dia, as principais informações do Piauí, do Brasil e do mundo. Tem gente ao telefone? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É, Antônio Magalhães, que faz o Brasil. Bom dia, Antônio. Bom dia, Magelo. Muito obrigado pela audiência. Eu estava ouvindo aqui e ouvi falar sobre a sua questão das instituições brasileiras. E eu ouvindo algumas reportagens ontem, aliás, eu ainda ouvi o Gilma Mendes, né, do SPF, dizer assim, na cara de pau, que raramente o Supremo é ativista político. Quando a gente sabe que isso é mentira. E, por outro lado, eu queria aqui também falar de outras instituições públicas que o pessoal teme em não querer privatizar e que, na verdade, não cumpre função social. Eu queria citar aqui o Banco do Brasil, onde as taxas de juros e a cobrança de outras taxas são maiores do que os bancos particulares. É um banco que visa somente o lucro. Nós temos como Banco Social hoje no Brasil somente a caixa econômica. O Banco do Brasil pode privatizar e não vai fazer diferença nenhuma. De jeito nenhum. Essa é que é a realidade. É Magalhães, parte da língua. Obrigado, então, portanto, pela sua participação. 2106-9927. É o telefone da participação do ouvinte aqui no nosso comando geral. Alguma coisa a declarar, Chico? Olha, Magalhães tem a certa razão. Infelizmente, os bancos, tanto os privados quanto os públicos, é uma taxa de juros altíssima, exorbitante. O que precisa ser feito é uma adequação. O Legislativo precisa fazer uma legislação que venha a melhorar a vida de nós, usuários, da rede bancária. Essa é que é uma verdade. O vereador Dudu, ele fala de eleições de 2024, o PT pode receber e vai receber vereadores de mandato. E aí, digo a você aqui que o negócio lá vai engrossar o caldo. Porque, assim, já existe hoje três vereadores de mandato, onde com os novos membros do PT, que já são de longa data, que são pessoas que ajudaram a construir o partido, retornando à disputa na Câmara Municipal, como é o caso do Cícero Magalhães, ex-deputado que vai disputar uma vaga e vai disputar fortemente. Ele é um forte candidato. Um desses três aí que já está lá pode não conseguir a reeleição. E aí, recebendo mais vereadores de mandato. Aí, só rapidamente aqui, lá, não é só quatro chapas, não. Lá tem a chapa da federação e tem mais. Podemos, Agir, Soledade, Rede, PSD, que possivelmente vá apoiar o Fábio Novo. Certamente, será muito mais de cinco chapas proporcionais com o Fábio Novo. Ok. Obrigado, Chico. Vamos ao telefone. Alô, você. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Rapaz, eu ouvi o rapaz falando aí no banco. O banco tem que procurar a saber das pessoas se ele pode fazer o empréstimo. O banco mete empréstimo no pessoal, assim que tem um dinheirinho lá no benefício dele, e o pobre fica no mundo da lua, porque é besta, que precisa, e o banco vai dar. Está errado. Muito obrigado. Ok. Bom, com referência aos empréstimos, é o seguinte. O banco, ele faz a parte dele, né? Ele oferece o dinheiro, ele oferece o empréstimo a quem necessita. Agora, se a pessoa tem condições de pagar ou não, o banco sabe. Mas aí o ouvinte quis dizer, quis dizer, não, ele está falando, Magela, é acerca de uns empréstimos que são feitos de forma automática. Ah, sim. O cliente nem sabe que está pagando. Aí é diferente. Começa a receber o benefício lá, e aí recebe com valor menor, e aí quando vai ver o empréstimo, que ele não sabe nem para onde foi, nem quem fez, de que forma fez. E tem casos que ele nem pegou no dinheiro. Exatamente, a grande maioria. Então, nesses casos aí, meu irmão, você pode procurar a polícia, pode registrar uma queixa, e aí é o seguinte, o banco é obrigado a ele ressarcir. Se comprovar que o empréstimo foi feito de forma indevida, sem que o beneficiário sequer tenha conhecimento, certamente você será ressarcido, tá bom? Em Teresina 718. Comando Geral, FM O Dia. Você vai chamar a matéria... Agora, no nosso comando geral, nós vamos trazer aqui a matéria da Rua Goiás, né? Da Rua Goiás? Nós vamos trazer a matéria na Rua Goiás, no bairro Ilhotas, que está parcialmente interditado para evitar acidentes. Você esteve lá, Chico? Não, eu estive por lá. Tem um trilho, uma canaleta, que é com as trilhas de ferro bem embaixo de onde passa o metrô do viaduto, e lá está uma situação caótica. Se continuar do jeito que está, se não cuidar, ali, breve, breve, vai acontecer um acidente gravíssimo, principalmente com o motoqueiro. O motoqueiro é a vítima, a presa mais fácil para cair numa situação daquela lei. Então, vamos lá, Rafael, na Rua Goiás, no bairro Ilhotas, ver como é que está essa situação por lá. Estamos aqui na Rua Goiás, bairro Ilhotas. Esse trecho aqui, que fica bem embaixo do viaduto do metrô. Metrô que vem do seu para o centro da cidade. Esse trecho já vem com uma situação desagradável há bastante tempo. E hoje, a situação amanheceu bem mais crítica, já que o isolamento por parte da S-Trans, tem aqui a demarcação da S-Trans, e a situação é crítica. Esse trecho aqui, gente, é um trecho que fica bem próximo da Freire Serafim. Aqui, quem vem do sentido sul-norte, dá acesso ali à Freire Serafim e vários outros bairros da zona norte de Teresina. Quem vem do sentido norte-sul, dá acesso aqui à maternidade Dona Evangeliana Rosa e demais bairros da zona sul de Teresina. Então, fica aqui o registro e o pedido para que o Poder Público possa resolver esta situação. Os trilhos aqui estão na situação já de bastante comprometimento. E é necessário que se faça a correção. Caso contrário, o risco de um acidente aqui com um motoqueiro, ou até mesmo um carro vindo a cair nessa situação aqui, é eminente. Então, Chico Gomes, com essa situação desagradável aqui, registrando, ainda tem essa situação aqui de mato, né? Aqui nas margens da Rua Goiás. Com essa situação desagradável, Chico, vamos para o Comando-Geral. Obrigado, Chico. E, pelo que a gente percebeu, olha só a resposta aqui. A nossa produção procurou a Saad Sul, que respondeu que esse problema debaixo da ponte, né? Deste ferro, desta canaleta que tem aí na Zona Sul é responsabilidade da Saad Leste. Eu acho que quem deu essa informação aí na Saad Sul não sabe nem onde é que fica o bairro Ilhotas, porque se é na Zona Sul, é Saad Sul. Como que a Saad Leste seria responsável, Chico? Rapaz, essa é nova. Imagina, independentemente de quem seja a responsabilidade, o que tem que ser feito? Os poderes têm que ter harmonia entre si. Ora, se eu sou responsável por uma pasta e me é cobrado uma resposta, o que eu tenho que fazer? E aonde me cobraram essa resposta acerca de uma necessidade que precisa ser corrigida, de um defeito, uma falha que precisa ser corrigida, e a responsabilidade é do Rafael, por exemplo, Eu, enquanto gestor, eu tenho que entrar em contato com o Rafael. Rafael, olha, existe aqui uma demanda que é de responsabilidade da sua pasta e eu quero que você possa dar a resposta para que a gente possa responder aqui à imprensa e responder assim à população. Dá uma satisfação à população, mas não. Não, é de fulano. Rapaz, eu procuro fulano para saber do fulano o que pode ser feito para corrigir a falha. Não é resposta que venha do poder público. Assim, é até uma falta de compromisso e de respeito para com a população. Verdade. Uma resposta simplesmente assim, sem pé, sem cabeça. Faz que nem o nosso querido aqui, que trabalha aqui com a gente. O Gessé. Sem sentido, sem lógica. Sim, sim. Eu estava tentando lembrar. É sem sentido, sem lógica. Eu estava tentando lembrar esse termo do Gessé. Sem termo e sem lógica. E bom dia para o Gessé, que está nos acompanhando. Já mandou uma mensagem aqui. Bom dia para o Andrade, no Master, que também nos acompanha. Bom dia, Andrade. Obrigado pela companhia, tá certo? E para você que nos acompanha através do canal 23.1, o nosso muito obrigado. A você que nos acompanha através do 23.2 da FM, o dia 92,7 e também nas redes sociais. Então, para você, o nosso muito obrigado. Não perca sua carona, sua condução. Sete horas e vinte e três minutos. Quero aqui mandar um bom dia. Ontem me chegaram uma gela. Eu cheguei numa panificadora e o pessoal estava assistindo você. Então, quero mandar aqui um super bom dia à família, porque é uma rede das panificadoras modelo. Então, um grande abraço a todos vocês pela companhia, tá bom? E nós vamos aqui, então, portanto, porque depois de diagnóstico positivo, de raiva, viu, Rafael? Em três sages encontrados mortos esta semana, a Fundação Municipal de Saúde decidiu fazer o bloqueio vacinal em bairros, né, na zona leste da capital. A reportagem é da Joelma Abreu, que traz detalhes a respeito dessa vacinação 724. O bloqueio vacinal contra a raiva está sendo realizado por 32 agentes de edemia, que batem de porta em porta para imunizar cães e gatos na região do horto florestal. A ação está acontecendo depois do diagnóstico positivo de raiva em um dos três saguis encontrados mortos, em frente à unidade básica de saúde doutor Francisco Souza, no bairro Horto Florestal. A raiva não perdoa, mata. Então, o sagui que apareceu morto, nós levamos para o laboratório, foi feito o exame e deu positivo. Isso, em acontecendo, nós tivemos que fazer, de acordo, preconiza o Ministério da Saúde, uma ação de imediato. Foi georreferenciado a área onde teve o foco e nós estamos com as equipes de agentes de edemia, coordenada pelo doutor Porto, para fazer essa vacinação casa a casa. A equipe de zoonoses deve cobrir o raio de um quilômetro, a partir do ponto em que os animais foram encontrados. Serão percorridas 254 quadras e mais de 5 mil imóveis serão visitados. Serão vacinados aproximadamente 2 mil animais. Nós visitaremos mais de 5 mil unidades de residenciais, entendeu? E estamos cobrindo praticamente os 6 a 7 bairros, né? Planalto e Níngua, Horto Florestal, Iníngua, bairro de Fátima e outros bairros adjacentes. A raiva pode ser transmitida para o ser humano e pode levar à morte. Diante de um caso positivo, a orientação da Fundação Municipal de Saúde é para que a população evite alimentar os saguis e mantém a vacinação dos animais domésticos em dia. Nós estamos fazendo um pelo, encarecidamente, que todos os donos de pet, mesmo os animais vacinados, eles podem tomar o reforço. E os primos vacinados terão a oportunidade de tomar a primeira dose. Seu Francisco, com medo, não esperou os agentes baterem na sua porta. Trouxe logo o Lupe, de 4 anos de idade, para se vacinar. Já vacinei o outro e trouxe esse aqui, que é da minha sobrinha, que ela está viajando. E aí eu aproveitei e vou logo vacinar os dois. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina realiza nos dias 2 e 9 de dezembro a vacinação municipal contra a raiva para cães e gatos. 270 postos estarão disponíveis para imunização. Os animais já imunizados no bloqueio não precisarão se vacinar. Tá aí, a vacinação, dia 2, zona leste e sudeste, né? Então, aí as pessoas não podem... Aliás, zona norte e leste, né? E no dia 9, sul e sudeste. Pronto, né? Então tá aí a vacinação. Abra a porta para os agentes de endemia para poder realizarem a vacinação do seu pet, meu amigo, que é importante. É importante. 128, fala comigo. Bom dia a todos do comando, geral. É o Caburedo Promora, dizer que Deus é amor e quem permanece em Deus permanece no amor. Vamos todos permanecer no amor de Deus e vamos ser todos felizes. João Alô, eu, Roberto da Banca, vendendo o seu jornal dia. Eu, Arteniozão e ao Incruzipe, o Homens de Deus, é o Caburedo Promora. Tchau! Valeu, Caburedo. Bom dia, bom dia, Moisés Duarte. Bom dia ao Edson Verdão. E também, bom dia, para quem está ligado com a gente, deixa eu ver o nome aqui, ao Antônio Magalhães. Né, Antônio? Bom dia, né? Então, para você, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias aqui no nosso Comando Geral. Eu quero falar da Master Frios Premium, porque a Master Frios tem tudo o que você precisa para você ter um final de semana tranquilo. É, vamos mostrar esse super kit, que essa semana está R$ 106,90. Esse kit são 5 quilos de carne, né? Coxa de frango e sobrecoxa e 1 quilo. Tem também carne do só 1 quilo. 1 quilo de peito de frango, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de coxa mole. E ainda você vai ter de brinde nesse kit, né? A carne para fazer o seu hambúrguer. Olha só que legal. R$ 106,90. Ligue agora, né? Para a equipe da Master Frios, porque a Master Frios entrega em toda Teresina. Entrega esse kit muito mais em toda Teresina. Então, você não pode perder esse kit semanal da Master Frios Premium, tá bom? 999-98-02-24. 999-98-02-24. É o telefone da Master Frios Premium para você ligar, para você fazer parte, então, portanto, desta super promoção. Ligação caiu, você pode voltar a ligar. E amanhã, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Para esse ano, o Centro de Hematologia e Homoterapia do Piauí, o EMOP, preparou uma programação diferenciada para comemorar a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Quem esteve por lá e conta essa história para a gente é a repórter Edna Maciel. Acompanhemos. Por histórias como a do seu Humberto, doador há 30 anos, podemos ter a dimensão da importância de salvar vidas por meio da doação de sangue. Como eu sou policial militar, aí teve uma campanha e solicitaram a gente lá do quartel. Eu iniciei doando e após isso aí não parei. Até hoje, incentivando sempre meus colegas, familiares, que venham ajudar a salvar a vida. Convida a salvar a vida, né? Que sangue é vida. Eu ia passando aqui em frente e me deu aquela vontade de fazer uma caridade, né? Doar. Entrei. Quando eu sentei, tinha uma senhora que pediu para mim fazer uma doação para a tia dela, que estava internada, fazer uma cirurgia. E ela só poderia fazer essa cirurgia depois da doação de sangue, né? Aí eu falei para ela que sim, que eu posso fazer isso para ela. Ela me deu o nome da pessoa e tudo, aí eu estou aqui fazendo a doação. Com muito prazer. Só no ano passado, o EMOP contabilizou 45 mil doações. O ideal é que o número fosse de 4 mil doações por mês. Hoje, o EMOP está solicitando principalmente o tipo de sangue RH negativo. Uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Além dos pacientes oncológicos, entre os primeiros que mais solicitam transfusão de sangue, pessoas envolvidas em acidentes de trânsito ainda lideram o ranking nesta demanda. Temos pacientes, doentes crônicos, principalmente pacientes oncológicos, que precisam principalmente dar plaquetas e mais ainda pacientes com renal. E o mais que está no topo são os acidentes. Os acidentes continuamente precisam de sangue. Então nós precisamos ter esse estoque realmente adequado para atender todos esses pacientes. Esta semana, o governo assinou um documento para implantar a hemovigilância, um conjunto de procedimentos voltados para a segurança das transfusões. O protocolo estadual de transfusão segura, ele foi instituído para que possamos padronizar todas as ações médicas de enfermagem e técnico de enfermagem, para que a gente possa ter um ato transfusional seguro, resolutivo e que todos os nossos pacientes possam ter essa certeza de que estão recebendo um produto de qualidade na nossa rede. No dia 24 é comemorado o dia do doador e da doadora de sangue. E o Hemocentro reforça sobre a necessidade de reposição do estoque para atender a demanda dos hospitais do estado. Se você tem sangue RH negativo, se você tem vontade de doar sangue, qualquer tipo sanguíneo, vem até o Hemocentro, comparece, o final do ano está chegando, as urgências e emergências não deixam de acontecer porque é Natal, então a gente precisa todos os dias de todos os tipos de sangue para abastecer toda a rede pública estadual e parte da rede privada. É isso aí, então você não pode deixar de ajudá-la quem precisa de ajuda. Então, como eu disse aqui no começo do programa, nós temos aí as festas de final de ano, são muitas viagens, estradas, infelizmente os acidentes acontecem e aí o Hemop já quer deixar o banco de sangue já abastecido, então você é doador, já doou muito tempo, não doa mais, então vai lá, dá uma força aí para o Hemop e claro, para quem realmente precisa de ajuda. Nesse instante tem muitas pessoas nos hospitais aí precisando de sangue, então você vai lá no Hemop e já faz a sua parte. E eu quero falar para você que nos acompanha, para você que faz parte da nossa programação, ó, quero lembrar você, tá, que vai matricular o seu filho, né, que vai dar uma oportunidade, um ensino para o seu filho, se você se preocupa em oferecer a melhor educação para os seus filhos, aquela que prepara para o futuro e não só o futuro acadêmico e profissional, mas prepara o seu filho para a vida, mais que formar alunos, o Colégio Séculos oferece letramento digital e aprendizado socioemocional para que sejam aí desenvolvidas as competências autoconhecimento, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável e também a autorregulação. O Colégio Séculos trabalha em conjunto com as famílias para garantir aí uma educação integral aos estudantes da educação do infantil ao pré-vestibular, tá bom? Então não esqueça de estar dando essa oportunidade especial aí para o seu filho. Pensou em matricular, pensou em Colégio Séculos, então você não pode deixar de conferir, né, não pode deixar de dar essa ligadinha. Agora a ligadinha, o telefone do Colégio Séculos é o 999504156. 999504156 é o telefone do Colégio Séculos. Tem gente ao telefone? Alô, você, bom dia! Bom dia, Magela. Bom dia, quem fala? Fábio Brito, um abraço para você, Fábio Brito da Pissarra. Diga aí, Fábio. Magela, por onde eu ando, as pessoas me dizem, não tinha encontrado um sal, a gente ali já vai entrado, Sargento Paulo, aqui perto da usina antiga, Cepis, Monte Castelo, e me escuta aí na audíria, viu, Sargento Paulo. Certo, um abraço para o Sargento Paulo, então. E eu vou entrar. Aí eu ando também, o João Gomes, Monte Castelo, aí a Asmin, no Matadouro, a Luís no Matadouro também, e o Línguísto Rei, também tinha aí Gomes na ilota, e quando é o Diego da MEP, que é meu amigo, quando é o Diego da MEP, do lado dos carros de soldados, quando é o Diego da MEP, Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Magela, eu estou querendo divulgar a palestra do Dr. Nolfo Linhares, que eu sempre acompanho ele, é médico oftalmologista ali do centro. Vai administrar a palestra sobre ectoplasma. Aí eu vou até passar agora à tarde, porque ele está organizando a palestra. Eu gosto muito de palestra e livro, não gosto muito de rede social não, viu? Um abraço a Fábio da Pissarra, um abraço a todos. Valeu, Fábio, obrigado pela companhia. Chico, ontem nós tivemos aqui um espectador que falou sobre o respeito dos terceirizados. Você andou fazendo levantamento com referência a isso? O que nós temos aí, Chico? Ontem os telespectadores nos questionavam acerca da atualização de quando os terceirizados irão ter os seus salários atualizados. Eu fui até a Câmara Municipal e questionei o presidente da Câmara, uma vez que a Câmara aprovou 50 milhões para ser remanejado e o pagamento dos terceirizados serem efetivados. Ele garantiu que até dezembro será concluído e a gente tem a fala dele aí. Então vamos acompanhar a palavra do presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo. Vamos acompanhar. Essa questão da utilização desse valor de 50 milhões, diga-se passagem, para uma casa nova. Pagar pessoas que estão com quatro meses de atraso trabalhando e que se pararem. Correm o risco de parar a educação, parar a saúde do nosso município e a gente entrar num verdadeiro colapso. A gente precisa compreender que o centro de toda a gestão precisa ser um pouco. Essa parte jurídica, administrativa, é a meu poder executivo. A Câmara tem o seu papel como sempre o seu papel político. Então nós votamos, o projeto foi de iniciativa de executivo, chegou a esta casa. Nós queremos ajudar os terceirizados e diga-se passagem, o povo de Teresina. Porque se o HUT parar, se a educação parar, nós queremos cobrar. Quem deve responder quanto a essa questão jurídica ou não é o próprio município de Teresina. Agora, presidente, já após a aprovação aqui desta casa, um prazo determinado para que esses servidores terceirizados venham receber os seus proventos? A previsão é que agora em dezembro sejam resolvidos esses problemas. E dizer também que a Câmara, ela sempre pensa no povo de Teresina. Está aí a palavra do presidente da Câmara com referência, então, portanto, aos terceirizados. Agora, é só pontuar aqui rapidamente, Magela, que a Câmara aprovou de forma bem solidária aos trabalhadores, mas é necessário que se questione aqui. Foi feito esse remanageamento de 50 milhões, mas o dinheiro que é necessário, que tinha que ser pago, por que não foi pago, por que houve esse atraso nesse repasse, qual o custeio desse dinheiro, foi para onde, por que teve que se remanejar de um empréstimo que foi adquirido para investir em obras, investir nas comunidades, teve que ser retirado. Então, tem que se saber o porquê, o que aconteceu, vai ser necessário, lá mais para frente, pedir um novo remanejamento desse empréstimo para continuar pagando os terceirizados, é bom que o poder público possa, o poder executivo da cidade possa ter essa resposta na ponta da língua, porque não se pode estar toda hora remanejando dinheiro de um empréstimo que foi feito para investir na cidade para estar pagando uma prestação de serviço que já tem um destino ali, já tem um recurso próprio para cumprir aquele contrato. Oito horas e nove minutos em Teresina e o deputado Ziza Carvalho, vice-presidente da SET, Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa, ele comenta sobre os estudos e os trabalhos da Casa no auxílio ao litígio entre o Piauí e o Ceará, não é isso? E também da projeção para as eleições 2024. Vejamos. A Assembleia vem acompanhando muito atentamente essa questão através da Comissão de Estudos Territoriais, onde faz parte não só membros da Assembleia Legislativa, como também a Procuradoria do Estado, o IBGE, a Secretaria de Planejamento, o Interp, Então, todos os órgãos que de alguma forma são responsáveis pela fixação de limites territoriais e definição dessas divisas, fazem parte dessa comissão na Assembleia, que acompanha muito atentamente essa questão. Também com a Procuradoria do Estado do Piauí, que vem fazendo um excelente trabalho. A propósito, teremos uma audiência pública agora, segunda-feira, dia 27, às 9 da manhã, na sala da CCJ, onde traremos todos os atores envolvidos nesse debate, desde estudiosos sobre o tema, na academia, na universidade, até a Procuradoria, os parlamentares, as entidades, os prefeitos que envolvem a região de litígio, já confirmaram presença aqui nessa audiência pública. Então, essa é a parte que ele fala a respeito do litígio, que isso vem de longas datas, né? Vem de muito tempo atrás. E o porquê dessa briga, dessa queda de braço é porque é o seguinte, é recurso. Quem, de fato, conseguir ficar com esse trecho, essa área territorial, vai ter mais recursos, vai ter mais ICMS, vai ter muito mais investimento, e ninguém quer perder, o Estado nenhum quer perder recursos. Então, vamos torcer aí para que o nosso Piauí saia vitorioso nessa queda de braço de vários e vários anos. Ok. E ele também falou agora a respeito, ele vai nos trazer informações a respeito de eleições 2024. Então, voltamos aí com o deputado Zizé Carvalho. Minha posição dentro do MDB, juntamente com outros colegas de partido, é que nós deveríamos marchar com uma candidatura única da base do governo. Essa candidatura que se mostrou mais viável hoje é a do deputado Fábio Novo. Então, esse é um posicionamento que nós temos público e internamente dentro do MDB. Eu e outros colegas do MDB. Mas até o final do ano, quem sabe o começo do ano, a gente chegue a um consenso. O deputado Temis tem a ideia de que acha melhor lançarmos um candidato próprio do MDB e, se eventualmente não chegar ao segundo turno, fazermos uma composição num segundo turno. Isso é uma visão dele, justa. Ele é um estrategista, sabe, conhece muito mais do que nós da questão política, mas a gente vai levar nossos argumentos e tudo depende também de uma conversa que o governador terá com ele, com o MDB, com os partidos, para saber que melhor rumo o MDB vai tomar nessas eleições. Meu ponto de vista é que nós deveríamos indicar o vice do deputado Fábio Novo e ganharmos logo a eleição, quem sabe, no primeiro turno. Tá isso, Chico. Olha, primeiro, essa questão aí de vice, não é só ele que quer indicar o vice, né? Aí o PSD também, não só o MDB, o PSD também quer indicar o vice. Agora, para essa junção, para essa união acontecer ainda agora, no primeiro turno, precisa-se convencer alguém lá do MDB chamado Temisto Cris Filho, meu Miguel, que é o homem da caneta, o homem das pesquisas e é quem tem sido o fiel da balança em todas as últimas eleições da capital. Então, é necessário que se veja essa questão lá com o vice-governador. Agora, dizer aqui também que o deputado Fábio Novo está com um corpo aí de partidos bem volumoso. Bem compactos. Agora, eu só me reporto lá em 2000 e, se não me engano, em 2012, quando o então prefeito, o velho trabalhador, que é o Mano Ferrer, ele montou um blocão e aí é o seguinte, na hora a população acabou não assimilando muito bem. Então, essa estratégia de juntar todo mundo aí no primeiro turno é válida, é viável, a população vai saber assimilar direitinho ou pode acabar atrapalhando. Então, assim, é bom que se avalie antes para que não haja aí um atropelo para quem quer chegar no Palácio da Cidade. Chico, bom dia e uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. A semana terminou. Terminou, sextou e a você o nosso excelente bom dia, excelente final de semana a você. A você, Martinha, ao nosso querido Rafael, a você de casa. Fiquem todos na santa paz de Deus e retornaremos na segunda-feira com mais um estouro de audiência. Obrigado.